Olá, torcida linda do Botafogo, estou aqui para a apresentação do Tiquinho Soares e olha só que legal. O Camisa 7, que é o programa de sócio-torcedor do Botafogo, convidou, na verdade eles vão explicar como é que foi, dois torcedores para acompanharem a coletiva, o Gustavo e o Thiago, que estão aqui. Como é que foi, Thiago? Me conta aí, Gustavo. Gustavo, foi uma experiência incrível, foi coisa de segundos, entrei lá no Twitter, vi o site, tinha poucos pontos, mas foram suficientes, graças a Deus, para poder estar aqui, conhecer a estrutura, nunca tinha vindo nessa parte de baixo, conheci o gramado junto com o Thiago e está sendo tudo incrível. Você é estudante? Não, já terminei os estudos, atualmente trabalho. Está cara de novinho, né? Mas não é jornalista, não? Não, não. Nunca participou de uma coletiva? Nunca participei, é a primeira vez. Vai fazer alguma pergunta? Vou, tem que fazer, né? Não pode me falar, né? Tem que ser surpresa na hora, né? É, não posso. Eu espero também que eu não roube perguntas de ninguém. Não, não tem isso, não. Todo mundo pode perguntar. E você, como é que foi, Thiago? Bom, eu estava dirigindo a notificação do Twitter, veio, encostei o carro e deu tempo de conseguir, na verdade. Foi essa a situação e está sendo maravilhoso. Na verdade, 38 anos de idade, eu nunca tive a oportunidade de ter o acesso interno ao Newton Santos e conhecer já a parte interna. A gente foi até o gramado e ver uma entrevista de um jogador tão importante que vai meter bastante gol para a gente. É uma experiência maravilhosa e a gente agradece muito ao Botafogo esse momento que a gente está vivendo aqui. Eu acho que eu nunca vivi antes, provavelmente ele nunca veio mais novo do que eu. A gente espera que isso é melhor daqui para frente. E você, qual a sua profissão? Nesse momento? Desempregado, sócio-torcedor. Como? Não sabemos. Mas o Botafogo faz isso com a gente. Mas, assim, é porque eu sou jornalista, então, para mim, é uma coisa muito comum, né? Coletiva. Como é para vocês, assim? Vocês sempre tiveram curiosidade de saber como é que é? O Botafogo é maravilhoso em todos os sentidos, porque essa seria a profissão dos meus sonhos. Eu te conheço, conheço o marido. Ué, ainda dá tempo. Não vinho. É um detalhe, porque, assim, quando eu era garota, eu tinha 14 ou 15 anos, a Rádio Nacional tinha programas, né? E na época, o Wellington Campos apresentava alguma coisa com a galera. Ido, Ido. E você sabe com quem eu tive a oportunidade? Falei, 14 anos, aí eu liguei e falei, cara, eu vou falar, era o Newton Santos. Sobri para o quarto correndo, chorando. Aí ele falou comigo, só chorava, falei, caraca. Aí a pergunta foi, qual era a posição que ele tinha jogado? A gente já sabia, né? Que seria de exagueiro. E ganhou o livro do Newton Santos na época. Então, assim, é uma parada que é maravilhosa. E o Botafogo, ele proporciona tudo, assim, inclusive realizar uma parte desse sonho. Que legal, que legal. Vai fazer alguma pergunta? Se houver oportunidade? Claro que vai ter. Vocês não podem adiantar aqui a pergunta. No fundo do coração, não tem preparo. Gente, a pergunta. Por que que ele é tiquinho, né? Eu tenho essa curiosidade. Vocês sabem de onde vem esse apelido? Eu queria até perguntar para ele se está um tiquinho feliz ou está no Botafogo? Olha, vão ter vários trocadilhos. A gente já teve um tiquinho, se eu não me engano, em 1958. Um negócio desse, a gente teve um tiquinho no Botafogo. Será que é por causa dele? Não é. Aí, aí. Já surgiu a primeira pergunta da coletiva, né? Olha. Obrigada, gente. Prazer, tá? Conhecer vocês. Obrigada. E que tomara que vocês participem de várias. E você, Tiago, como jornalista, quem sabe, hein? Nunca é tarde para começar. Vamos lá, então, para a coletiva. Vocês também vão acompanhar. Boa tarde, seja bem-vindo ao Botafogo. Você se surpreendeu, assim, com o carinho da torcida? Porque, assim que seu nome foi falado, os botafoguenses gostam de invadir a rede social. Teve, inclusive, um canal da mídia independente que narrou ao vivo o jogo, esse seu último jogo pelo Olimpiá, que eu nem sei se você sabe disso. E tinha muito botafoguense acompanhando e torcendo para você não entrar, né? Para você vir logo para o Botafogo. Queria saber como você está recebendo isso, né? Esse carinho, esse apoio da torcida. E também uma curiosidade, porque esse apelido... Tá bem. Boa tarde, boa tarde. Olha, eu já tinha essa proposta há praticamente um mês, acho que um mês atrás. Eu já tinha demonstrado o interesse de vir para o Botafogo. E, assim, como posso dizer, é uma decisão fácil, entendeu? Porque trata de um clube de uma grandeza muito enorme. E, respondendo a sua pergunta, quando surgiram os boatos, né? A rede social, a galera já começa a mandar mensagem. E você se sente confiante de uma forma, entendeu? Que, quando alguém te quer, demonstra que realmente quer você, você fica feliz. E foi o que aconteceu com o Botafogo, entendeu? Quando surgiu a proposta, a galera me chamando, então, agarrei essa oportunidade aí. E sobre o apelido, a minha mãe, quando me teve, né? Eu era bem pequeno mesmo, bem pequeno. E tinha uma vizinha que, quando chegava lá em casa, ela sempre perguntava, cadê o Tiquinho? Né? Cadê o Tiquinho? E toda vez que essa vizinha chegava lá em casa, perguntava pelo Tiquinho. Não, eu acho que ficou aí. Estou muito feliz com esse apelido. Cresci bastante, né? Então, acho que foi mais ou menos assim. Tá aí, matou minha curiosidade. Seja muito bem-vindo, Tiquinho. Agora, uma coisa que o Mazzucco explicou, né? Sobre aquela lesão que a gente viu naquele jogo do Olympiacos. Foi o seguinte. Ele disse que já estava negociando com o Olympiacos há um mês, mais ou menos. Mas o clube só ia liberar o jogador se ele jogasse esse último jogo. Que foi aquele que até o Pedro Depp transmitiu, né? Que estava lá na minha pergunta. Então, foi assim. Ele ficou com medo de não jogar e o clube não liberar. O que aconteceu? Ele jogou um pouquinho só, né? Teve aquela lesão muscular e agora vai precisar se tratar. Em três semanas, ele acredita que vai estar liberado para começar a treinar com o grupo e tudo. Atrasou um pouco, né? Na verdade, bastante essa estreia dele pelo Botafogo. Mas fazer o quê? O clube pediu, era como se fosse uma cláusula lá. Ele tinha que participar daquele jogo, senão não ia liberar. Então, acabou acontecendo isso. Eu sei que vocês estão esperando a entrevista com a mulher dele, mas ela não veio. Provavelmente ainda não chegou no Brasil, a Ângela. Mas assim que ela estiver aqui, é claro que eu vou tentar fazer. E eu não vou acabar essa reportagem sem colocar a pergunta do nosso querido sócio torcedor, que estava tão ansioso para fazer a pergunta. O Tiago, vamos então encerrar com a pergunta do Tiago. E desejando mais uma vez boa sorte para o Tiquinho. E saudações ao Vinebras. O quão importante é para você, na verdade, ter saído lá de solo no Paraíba, ter feito todo esse processo inverso, retornando aqui no Brasil, vestindo a camisa do Botafogo, uma camisa gloriosa, que eu tive que estender muito. O quão importante isso é para você, depois de toda essa passagem por inúmeros clubes aqui no Brasil, pequenos, com todo respeito claro, e agora estar aqui com a gente, topando esses desafios de 31 anos aqui no Botafogo. Se a bola pintar ali para mim, eu vou estar sempre bem posicionado para tentar fazer os gols. Eu acho que vai dar certo. O que é 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 o que